Olha lá, olha Olha, uma benção meus irmãos, olha Olha aí, olha Olha, um pouco comendo Minutinha Olha o Samuel aqui, olha Monsanto Olha a sua poema aí, olha Olha aí, olha Carminha Vamos aqui fazendo aí a benção Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí